Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre as chances de ocorrência de eventos tromboembólicos e a utilização de pílulas contraceptivas. Primeira coisa que tem que ser notada é que a ocorrência de eventos tromboembólicos, uma embolia pulmonar, uma trombose venosa, por exemplo, são eventos que, quando relacionados às pílulas, são eventos bastante raros. Ocorre um caso a cada 200 mil usuários. Bem, por que então nós vemos falar tanto nesses eventos? É por causa, acredito, por causa da multiplicação das notícias e as notícias ruins têm perna longa, não é isso? Nas mídias sociais. Se você não tem nenhum caso de tromboembolismo na família, não tem uma mãe que teve trombose, não tem uma tia que teve embolismo, você não teve nenhum processo desse, fique tranquilo. A chance de ocorrer com você, as chances são mínimas. Agora, se você tem um caso desse na família, opte por outro método. Inclusive, dentro das próprias pílulas contraceptivas, existem as chamadas pílulas progestínicas ou pílulas ou mini-pílulas. Essas mini-pílulas, por exemplo, nós temos algumas aí, como o Serazet, elas são pílulas que são feitas só de análogo sintético da progesterona. E o causador desses eventos tromboembólicos são os análogos sintéticos do estrógeno. Então, esses análogos não estão presentes nas pílulas progestínicas. E aí, você não corre risco. Pode, inclusive, tomar pílula anticoncepcional, como qualquer pessoa. Bem, se você está tomando pílula e teve algum sintoma, alguma coisa relacionada com isso, algum outro sintoma, alguma náusea, dor de cabeça, você deve procurar seu médico. As pílulas anticoncepcionais atuais não devem causar efeitos colaterais, uma vez que, hoje em dia, a farmacologia desses compostos foi desenvolvida a tal ponto que nós não estamos na situação que a gente tinha, por exemplo, algumas décadas atrás e que afetavam suas mães, suas avós. Então, se tiver algum problema, procure o seu médico para poder resolver ou adote, alternativamente, um outro método contraceptivo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal! Obrigado por assistir!